Tatiana! Alô minha paraíba de povo forte, do sertão ao litoral, vamos juntos com doutora Tatiana, 1510, deputada federal! A gente está junto com você, no 1510 eu voto pra valer, em doutora Tatiana eu vou votar, no 1510 eu voto pra ganhar. Em doutora Tatiana eu vou votar, no 1510 eu voto pra ganhar. É ficha limpa, dedicada ao trabalho, é mulher forte, 1510 é confiança, meu voto é pra mudar, eu sou doutora Tatiana! Pra ficar legal, doutora Tatiana, deputada federal, 1510 com emoção, doutora Tatiana é trabalho e inovação. Pra ficar legal, doutora Tatiana, deputada federal, 1510 com emoção, doutora Tatiana é trabalho e inovação. Quem quer mudança, vota legal, doutora Tatiana, do sertão ao litoral, é 1510 com emoção, doutora Tatiana e Zé Maranhão. É paraíba de povo forte, do sertão ao litoral, vamos juntos com doutora Tatiana, 1510, deputada federal! Eita, paraíba forte, eu voto certo, eu voto legal, doutora Tatiana, é pra valer, é 1510, do sertão ao litoral! Pra ficar legal, doutora Tatiana, deputada federal, 1510 com emoção, doutora Tatiana é trabalho e inovação. Pra ficar legal, doutora Tatiana, deputada federal, 1510 com emoção, doutora Tatiana é trabalho e inovação. Quem quer mudança, vota legal, doutora Tatiana, do sertão ao litoral, é 1510 com emoção, doutora Tatiana e Zé Maranhão. Pra ficar legal, doutora Tatiana, deputada federal, 1510 com emoção, doutora Tatiana é trabalho e inovação. Doutora Tatiana, 1510!